Música Na última quarta-feira foi realizado no auditório da ACI a Conferência das Cidades. A discussão foi feita através de painéis apresentados por secretários e coordenadores de Ijuí. A segunda edição da conferência trouxe a discussão sobre alguns eixos centrais do município. As principais pautas foram sobre questões de habitação, saneamento e mobilidade urbana. É a oportunidade que nós temos para avaliar aquilo que fizemos desde a primeira conferência até esse momento da segunda conferência. E ao mesmo tempo, a partir desse diagnóstico construído da nossa realidade atual dos últimos quatro anos, nós projetarmos os desafios que teremos daqui para frente. Um dos debates foi sobre o desafio do saneamento, que está em foco nos últimos meses. A avaliação feita pelos setores municipais pretende criar diretrizes para projetos futuros. Na verdade, a discussão de saneamento está bastante intensificada. Ijuí vem também nesse cenário de a gente discutir e também planejar o futuro em relação ao saneamento, cumprindo o que nós já temos do plano municipal de saneamento, mas também sempre trazendo essa discussão ao público para torná-la cada vez mais dentro do cotidiano das pessoas. É importante para que a gente reveja, inclusive, as nossas metas do plano, a forma como nós vamos cumpri-las e, principalmente, incluir a sociedade nessa discussão. O momento também foi de discussão sobre a mobilidade urbana, tema de interesse de toda a comunidade, que foi, em geral, convidada a participar do evento. A participação é livre, consciente de qualquer cidadão, embora nós tenhamos muitas entidades que se organizaram para participar do evento com as suas representações, mas o acesso está sendo livre para qualquer pessoa que queira participar. O foco de eventos como este, segundo o vice-prefeito, é o planejamento que pode ser antecipado para evitar problemas futuros. Os debates iniciam o processo de discussão sobre os problemas comuns nas cidades. Outros municípios do estado também realizaram ou ainda irão realizar a discussão. Feriado faz aumentar fiscalização nas estradas. A Operação Viagem Segura encerra no domingo, à meia-noite. Luana Costa nos traz as informações. A Operação Viagem Segura de Corpus Christi, que teve início na madrugada de quarta-feira, já registra oito mortes em acidentes nas estradas gaúchas. Aproximadamente duas mil infrações de trânsito foram registradas. O total de acidentes é de 259, com 109 pessoas feridas. Os agentes de trânsito aplicaram 309 testes de bafômetro. E desse total, 15 condutores se encontravam alcoolizados. Sendo que sete responderão por crime de trânsito. A 18ª edição da Operação será encerrada na meia-noite de domingo. Da Segurança Pública, direto para a previsão do tempo. É com você, Alex Duarte. A sexta-feira amanheceu com temperaturas baixas em todas as regiões do estado. E o clima mais gelado foi registrado na serra, onde fazia menos um grau. Mas aqui em Juiz, a temperatura também foi de frio intenso. Um grau no início da manhã. Para o final de semana, um sábado chuvoso, Cristina. Com a mínima de 11 graus e máxima de 22. Já o domingo, o sol volta a ganhar força. E a mínima será de 10 graus e máxima de 23. A segunda continua com sol e as temperaturas amenas. Um início de manhã frio, com previsão de 8 graus e máxima de 20 graus. Colocar o casaco pela parte da manhã e vestir as roupas de verão à tarde. É uma semana que pretende ser também, meio assim, atípica, Cristina. Temperaturas, então, como salientou o Alex, que vão se alternando entre calor e frio. Um clima tipicamente de outono. Já no que se refere a chuva, os agricultores esperam que o tempo contribua para o início do plantio das culturas de inverno. Em algumas regiões do estado, as primeiras lavouras de trigo da safra 2013 já foram semeadas. Nas demais regiões onde a cultura é explorada, como no município de Juiz, os trabalhos concentram-se na preparação do solo. Com a intensificação do plantio que deverá ocorrer nos próximos dias, as lavouras de inverno já começam a ser preparadas. As lavouras plantadas aqui na nossa região, nos últimos anos, por exemplo, elas mostraram muito bem que também até fim de julho, de 20 de junho até 5 de julho, elas vêm com um rendimento muito bom. Então, o que mostra isso? Mostra que as lavouras plantadas mais tarde, elas não correm o risco de pegar geada do cedo. A dessecação de plantas e a correção de fertilidade são algumas das tarefas para os agricultores nesta época do ano. Tiago está trabalhando há alguns dias com a correção do solo e aproveitando os dias de clima bom. No momento a gente está trabalhando com o processo de dessecação das áreas, para posteriormente o plantio da cultura de inverno, ou seja, o trigo, antes da dessecação, a aplicação de calcário, para regular a acidez do solo, que deve ser feito periodicamente, conforme a análise demanda. A expectativa para a safra de trigo neste ano, segundo a ICOF, é boa, já que atualmente o Rio Grande do Sul é um dos poucos que cultiva o grão. A expectativa é muito boa por um motivo. Nós tivemos ali, por exemplo, a região do Paraná, que é um dos maiores produtores de trigo do Brasil, eles pararam, estão parando quase que completamente de plantar o trigo, substituindo pelo plantio de milho safrinha. Então o que mostra isso aí? Mostra que abriu uma brecha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, aumentar o plantio de trigo, avançar mais aí e conseguir umas boas colhetas aí e levar o Rio Grande do Sul a ser um dos maiores produtores de trigo do Brasil. Segundo ele, provavelmente haverá falta de trigo no país. A área cultivada com trigo no estado neste ano deverá ser de 20 mil hectares, cerca da metade utilizada no plantio da soja. Uma pesquisa divulgada nesta semana avaliou 81 universidades brasileiras que estão entre as 300 melhores da América Latina, entre elas a Unijui. Os dados são do ranking de universidades que levam em conta sete critérios que cobrem pesquisa, empregabilidade dos formados, recursos de ensino e presença na internet. Entre as mais de 80 avaliadas em todo o país, 11 são do Rio Grande do Sul. A Unijui ocupa a 11ª colocação no estado, o que para a reitoria demonstra uma educação superior de qualidade e referência na região noroeste. Essa colocação nada mais é do que um processo de desenvolvimento a partir de tudo aquilo que a universidade tem se proposto a trabalhar nesses últimos anos. É um reflexo das ações que a universidade desenvolve em cima da linha do ensino, da pesquisa, das ações de extensão, da capacidade de adaptação a um novo movimento social a partir dos meios de comunicação eletrônicos e também da proposição da universidade em ser um agente do desenvolvimento local. A metodologia utilizada para realizar o ranking das universidades da América Latina é baseada na avaliação de especialistas dos fatores importantes e da disponibilidade de dados. Para a instituição, esse resultado é graças ao esforço na qualificação e certificação dos profissionais. Tudo isso acaba sendo um esforço de toda a comunidade, não apenas a comunidade acadêmica, mas a comunidade regional que contribui para que a instituição possa ser esse elo de desenvolvimento e crescer cada vez mais ativamente nesta linha, principalmente elevando a região e a estrutura da educação como matriz forte. Buscando elevar a qualidade dos cursos ofertados, a Unijui adotou como critério de permanência e fortalecimento dos cursos um sistema de avaliação baseado em conceitos que vão de 1 a 5, a exemplo da avaliação institucional realizada pelo MEC. Na instituição, a nota média dos cursos é 4. Ainda de acordo com a pesquisa, entre as 300 melhores da América Latina, está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 14º lugar. A semana foi de melhorias nas principais ruas da cidade. Um projeto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano pretende ajustar todas as imperfeições não só nas ruas centrais, mas em todos os bairros do município. As ações de reperfilamento asfáltico são continuidade da gestão anterior. São ajustes em postes, canteiros e iluminação pública. No cronograma de obras da Secretaria, foi feita uma avaliação em toda a cidade e deu-se preferência para as ruas de maior fluxo, onde estão os maiores problemas com o tráfego. Tapando um buraco em cima do outro, o que faz com que a via não tenha uma qualidade de trafegabilidade. Nesse sentido, nós optamos por fazer esse reperfilamento asfáltico com 4 centímetros de espessura. As reformas estão orçadas em 300 mil reais. O investimento é dos cofres públicos. Outro investimento encaminhado para o Juivem do Ministério das Cidades, destinado às vias que recebem o transporte coletivo. Assim, elas também devem receber melhorias. O valor destinado ao município é de 5 milhões de reais. Dentro do plano de mobilidade, nós já temos aprovado, então, esse recurso de 5 milhões de reais para fazer o asfaltamento, implantação de ciclovias, drenagem e passeios públicos na rua Cassiano Ricardo, na Carlos Guilherme Ehrig, a implantação de ciclovias na 19 de outubro e Bento Gonçalves, além da Guilherme Tim. Os serviços que não pararam neste feriado são feitos por uma empresa licitada que deve terminar as reformas na segunda-feira. Os recursos destinados às vias que recebem o transporte coletivo devem ser aplicados em junho e setembro deste ano. O Jornal da Seis de hoje fica por aqui e voltamos na próxima edição. Boa noite e um ótimo final de semana a todos!